MÚSICA 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 Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minus.car Rapaziada, estamos aqui no evento do Charada, com a galera, a gente tem amizade aqui dos trucks, dos caminhões de controle remoto, o Brunão, enfim, toda a galera aí abração Nós vamos estar filmando aqui pra vocês, a volta, a galera andando aqui com os caminhões, que é muito legal a pista que fizeram Olha só como está o evento aqui, ó, já está no vídeo anterior, a galera toda A galera está lotada, a galera vindo para o evento ainda, agora já está o meio dia Está toda a galera aí, estamos pingando aqui rapaziada, só um segredo Forte, mas vamos lá mostrar pra vocês aqui, a galera dando um rolê que está bem legal E acompanha aí galera, se inscreva no canal, um canal que é de miniaturas e carros Então aproveita aí, dá uma olhadinha nos vídeos, se inscreva, faça parte da nossa comunidade Que é, temos muitas novidades, tanto de miniaturas quanto de carros, caminhões, eventos aí Projetos, tem projetos aí, dá uma olhadinha nos nossos playlists, que está bem bacana Vamos lá filmar a galera aqui, andando com os caminhões aqui de controle remoto É sensacional Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto